E a gente abre o programa de hoje com um assunto que eu amo. Aliás, esse assunto a gente vai estendê-lo para aquele momento do YouTube que eu comentei há pouco, só que com um conteúdo exclusivo dentro deste assunto. Convidamos ela mais uma vez, nossa nutricionista queridíssima, a doutora Fernanda Paulucci. Bem-vinda, minha filha. Oi, você tá sentada aqui comigo, olha que elegância. Porque a gente vai ter dois momentos. Um momento aqui, que a gente vai bater o papo, já vou contar qual é o assunto. E depois, no nosso momento exclusivo do YouTube, a gente vai para o centro do estúdio para falar especificamente dos alimentos, você não pode perder. Mas vamos lá. Hoje a gente vai, já vamos até botar aqui, já vou sentar para aquele papo, porque o assunto, ó, importantíssimo, você não desgruda. Vamos falar de síndrome metabólica. Ai, ai, ai. Aí o negócio é um assunto e tanto, né, Fê? Vamos lá. Começa só definindo, antes da gente colocar aqui várias questões que as meninas prepararam, que vão entrar na tela. O que é a tal da síndrome metabólica? Então, síndrome metabólica é quando a gente tem dois ou mais marcadores de status de saúde alterados. Ok. Então, a gente pode pensar alteração de glicemia, alteração da pressão arterial, alteração dos níveis de insulina, de hemoglobina glicada, alteração dos níveis de triglicerídeo, de colesterol. Então, quando a gente tem mais de dois destes marcadores e principalmente associado com índice de massa corporal acima, ou para sobrepeso ou para obesidade, a gente pode caracterizar isso como uma síndrome metabólica. Então, vamos lá. Vamos colocar já o primeiro na tela para a gente ir seguindo aqui um passo a passo para a gente ter aí a explicação total. Então, crise metabólica. Um indivíduo com síndrome metabólica costuma apresentar duas ou mais alterações nos marcadores de status de saúde, que foi isso que a Fê acabou de passar para a gente. Eu vou ler, então, para a gente entender também os critérios. Então, uma glicemia alta ou presença do diabetes, com resistência insulínica, pressão arterial alta, triglicérides alto, colesterol, que é o HDL muito baixo, e o índice de massa corporal, que seja acima de 30 quilos por metro quadrado. Interessante. Vamos lá. O índice de massa corporal acima de 30, que aí a gente caracteriza com sobrepeso e obesidade. E aí, Fê, antes da gente entrar até no próximo, essa investigação tem que ser uma investigação completa, porque o indivíduo pode ter todos esses índices também alterados, certo? Sim. Essa síndrome metabólica, ela pode vir associada aí, não só a sobrepeso, porque existem pessoas que têm hipertensão, aumento do colesterol, alteração de glicemia, e estão baixo peso. Então, são os falsos magros. Então, não tem muito músculo. Quando a gente faz a composição corporal, a gente vê que tem uma proporção grande de gordura corporal, a gente fala que é o falso magro, sarcopênico, e ele tem a síndrome metabólica, porque ele tem essas alterações dos marcadores. Então, não se engane que é só sobrepeso ou obesidade para ter uma síndrome metabólica. E pode ter gente com peso acima e que não apresente essas questões também. E que não apresente essas questões. Mas vamos lembrar que ninguém fica acima do peso, acúmulo de gordura corporal, se tudo está acontecendo muito bem. Tá. Então, estar com acúmulo de gordura muito acima para a sua estrutura corporal me diz que tem algo de errado. Tá. Então, por isso que a gente precisa ter um olhar muito apurado de sinais, sintomas, exames metabólicos, até exames de microbioma, para a gente entender o que está acontecendo ali. Mas não é normal. Onde a gente tem mais acúmulo de células de gordura, naturalmente a gente tem maior liberação de citocinas inflamatórias. E esse é o início, né, que desencadeia a resistência à insulina e que leva a outros sintomas e alterações dos marcadores da síndrome metabólica. Então, tudo começa numa inflamação. Que aí vem a cascata ali. Vem a cascata aí. Dos problemas. É, dos problemas. Vamos para a próxima, então, que agora a gente vai entender fatores de risco. Então, a gente tem como fatores de risco a idade avançada, menopausa, pessoas com doenças mais inflamatórias, presença de tabagismo e do álcool com frequência, o sobrepeso e obesidade que eu havia comentado, pessoas sedentárias, então, que não criam aí um tecido muscular, um tecido ativo, a privação de sono ou interrupções desse ritmo circadiano, seja uma pessoa que trabalha noturno ou vamos pensar num cara que tem uma apneia do sono. Isso pode desencadear uma síndrome metabólica. Olha só. Né? Noites mal dormidas aí. Maus hábitos alimentares, que é o que eu vou comentar. Então, eu vou falar sobre os alimentos, os micronutrientes aí que podem fazer o controle dessa síndrome metabólica. Tá? Então, a gente tem inúmeros fatores que podem levar. Resistência à insulina, como eu estava comentando, ovários policísticos. Boa. Então, quem tem síndrome de ovário policístico gera essa resistência à insulina, inflamação e pode ter uma síndrome metabólica, caso não cuide. Se tiver, então, desequilíbrio hormonal nessa história. Se tiver desequilíbrio hormonal. Então, desequilíbrios hormonais que possam estar relacionados à síndrome metabólica, alteração de tireoide, alteração dos níveis de cortisol e alteração dos níveis de insulina. Porém, algumas doenças que envolvem até a questão da tireoide, se bem controlada, como se a pessoa, então, estivesse normal. Sim. Identificou, controlou, que seria o hipotireoidismo, algo do tipo, né? Sei o que você quer dizer. Medicada de forma correta, é como se ela não tivesse mais o hipotireoidismo. É. Então, essas doenças crônicas degenerativas, elas têm que ter controle. Muitas vezes, precisa utilizar uma medicação para fazer esse controle. Né? Desse problema. E caso a pessoa retire a medicação sem orientação, sim, vai voltar. Porque ela tem a tendência da doença. Entendi. Então, a gente tem fatores também genéticos. Eu ia te perguntar sobre isso. Associados, né? Então, fatores aí, antecedentes familiares, que a gente leva em consideração. Para a questão aí de síndrome metabólica. E até, você tocou no assunto dos ovários policísticos, que é muito comum. Quantos por cento das mulheres dá para dizer que tem? Muito, muito, muito. É quase uns 50% que eu já ouvi dizer. É muita, é muita coisa, né? É muita gente. E isso começa ainda na adolescência, com um ciclo que já vai tendo um problema. E a menina vai carregando, sem entender o motivo que pode levar a uma fase adulta. Adolescente, já com o corpo deformado, com acúmulo de gordura abdominal, acne presente, oleosidade no cabelo, né? E às vezes a mãe acha, ah, porque é adolescente, é normal. Então, é nesse momento que a gente já tem que começar a controlar isso através da alimentação. Tá aí. Vou lá e já volto, porque a gente vai falar aqui, ó, deste próximo quadro, que são os problemas que vêm por causa dessa síndrome metabólica. Já vamos ler tudinho para vocês. E Fê já vai explicar. Assunto com a queridíssima nutricionista Fernanda Paulucci, porque estamos falando de síndrome metabólica. Vai mandando perguntinha, que eu sei que vocês vão se identificar. Você vai ver o que vai chover de pergunta de ovário policístico que você citou. E é o momento para perguntar mesmo. Vai lá no Arroba Você Bonita TV. Vamos lá. Deixamos esse quadro, então, para você nos explicar os problemas decorrentes da síndrome metabólica. Então, a gente tem, né, questões associadas ao controle de fome e saciedade, desbiose intestinal. Até a própria foto que estava anterior mostrando o aumento da circunferência abdominal, que é o acúmulo de gordura visceral e esteatose hepática, né? Excesso de glicose. Então, isso dá aumento do estresse oxidativo. A gente propicia o aumento de doenças neurodegenerativas. Puxa. Aí, o diabetes do tipo 1, do tipo 2, né? Questões associadas a ataques cardíacos e acidentes vasculares. Também. Também. Agora, vamos lá. Quando a gente identifique, então, que no caso vocês têm já um diagnóstico dessa síndrome metabólica, a gente não vai falar dos alimentos específicos neste momento, que a gente vai guardar para o nosso momento exclusivo do YouTube. No entanto, te pergunto. A primeira estratégia é mudar o quê? Porque eu acho que as pessoas estão entendendo que precisam mudar a questão dos hábitos alimentares, as questões do dia a dia para terem mais saúde e tal. No entanto, se perdem um pouco no que exatamente vão fazer para começar. Aí, saem assim, queimam uma largada de começar uma atividade física que às vezes não aguentam e aí tem algum problema e tem que parar. Começam a reduzir demais a questão da ingesta calórica e aí ficam sem energia para dar conta da rotina. Vamos lá, Fê. Como é que começa, né, para ajustar tudo isso para que a pessoa consiga manter? A primeira coisa que eu falo no consultório é você está disposto, tem que querer. É a primeira coisa, está disposto e querer. A segunda coisa, obviamente, a gente não ganha uma síndrome metabólica porque a gente faz uma coisa errada. A gente tem um estilo de vida errado e a gente tem que acertar. Então, deixar de ser sedentário, fazer uma atividade física que se adeque e que a gente se identifique também, porque não adianta fazer uma atividade que a gente não goste. Então, começar aos poucos, ter um acompanhamento, fazer um acompanhamento nutricional. Então, a gente ir fazendo as trocas na qualidade, dependendo do perfil inflamatório e o grau que está essa síndrome metabólica para esse paciente. Sim, a gente tem que fazer mudanças drásticas. Isso não quer dizer reduzir drasticamente caloria, mas significa mudar drasticamente a qualidade. Então, se ele comia farinha, agora ele vai comer raízes. Entende? Então, se ele comia a doce todos os dias, ele vai comer frutas. Então, é isso que a gente faz. A primeira mudança. Então, a gente precisa fazer uma mudança drástica na qualidade, não restrição calórica. E aí, isso que você comentou, muita gente desiste porque quer fazer muita atividade física, com uma restrição muito grande, calórica, associada ao jejum, com todas essas alterações metabólicas que levam ao aumento do apetite. E aí, a pessoa realmente, ela não consegue dar conta. Ela vai desistir, vai gerar uma compulsão. Sim, vai gerar uma compulsão. Ela vai reforçar para o inconsciente dela que ela não consegue. E aí, piora ainda mais. A gente mexe com o nosso emocional, mexe com o emocional também, né? É, mudar. Sai também da zona de conforto do que a gente está acostumado. E aí, a gente tem que mexer em vários pilares. Então, atividade física, alimentação, mas também tem outros. Eu falei do emocional. Muita gente usa alimento, né? Como a droga final, para sustentar aí as emoções. Então, eu tenho que associar, muitas vezes, algumas terapias complementares com esse paciente. Algumas medicinas diferenciadas, então, homeopatias, para destoxificar. Então, são coisas que a gente vai incluindo no dia a dia para acontecer essa mudança global, geral aí no status de saúde desse paciente. Ela acontece. Alguns vão precisar de algumas medicações, sim, porque já estão com marcadores muito alterados. Então, para redução aí da glicemia, para melhora do receptor de insulina. Então, às vezes, vai ter que acontecer mesmo, né? Um remédio anti-hipertensivo. Mas a gente tem fitoterápicos, fitoquímicos, hoje, dentro dos alimentos e também manipulado, que a gente complementa, às vezes, a medicação. E o cara tem um sucesso. Ele tem um sucesso na redução da inflamação, na melhora da microbiota, na melhora da disposição. Aí, vai eliminando essas toxinas, esse lixo, reduz o estresse oxidativo. E aí, ele consegue perder peso sem perder a disposição, sem perder a parte cognitiva, sem ficar irritado, sem estar com uma fome exacerbada. Então, a suplementação, ela vem dando esses pilares. E o mais importante, às vezes, o paciente não entende porque a gente dá várias vitaminas. Doutora, mas eu preciso de uma cúrcuma para melhorar a inflamação. Mas por que você me deu B3, B2, B1? Porque a gente precisa dessas vitaminas, desses minerais, desses cofatores, de enzimas, para gerar as reações metabólicas. Então, no nosso organismo, a gente precisa delas para despertar e desencadear outras substâncias importantes que vão fazer essa máquina rodar. E eu gosto de trazer para o nosso assunto sempre a questão do comportamento, porque eu conheço o seu perfil, te entrevisto há muito tempo, né? A gente já tem uma amizade. E eu acho que, cada vez mais, a gente tem que linkar essa questão dos hábitos com o comportamento, gente. Porque, no final, tudo que vai dar certo e vai ter sucesso, né, Fê, é a constância do negócio. Então, se você faz uma coisa e aquilo não te faz feliz de jeito nenhum com a mudança, e te dá mais estresse do que alegria e sorriso, é sinal que não vai ser mantido a longo prazo. Mas, assim, nem tudo vai ser gostoso num primeiro momento. Concordo. Por quê? Concordo. Porque quando a gente muda drasticamente a qualidade, não caloria, esse cara vai sentir aí uma abstinência do doce. Sim, tem lá o seu tempo, né? Então, ele tem ali uma sensação ruim, pode baixar a glicemia dele quando eu introduzo mais vegetais e coloco raízes no lugar que ele colocava o arroz branco dele, a massa dele, o pão dele. Então, pode acontecer. E ele ter, né, às vezes, uma sonolência, uma queda de disposição. Vai acontecer isso numa primeira semana, uns 15 dias, até o corpo se adaptar. E aí, ele começar a perceber que ele começa a ter mais energia do que antes. Concordo. Claro. Não, mas tem um tempo de adaptação. Isso eu acho que é muito legal. Eu falo assim, que o mínimo de dor pode acontecer por conta dessa adaptação, né? Sem dúvida. Eu falo dor que é um desconforto. É, porque... Que é sair da zona de conforto. É, a gente sabe que, às vezes, pra ter sucesso, isso eu acho que em todos os campos da nossa vida, parte do sucesso também é um pouco de sacrifício. É. Não é verdade? Então, assim, mas eu acho que é... Por isso que eu trago o assunto do comportamento. Comprometimento e constância. Eu sempre falo, comprometimento e constância do que você vem fazendo. É isso. Vou botar a pergunta do público já. Vamos. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Cintia. Um beijo pra você. Como evitar o aumento da glicemia? Vamos falar sobre isso, sim, Cintia. Daqui a pouquinho, Fê explica tudo. Antes de irmos para os alimentos específicos, que tá muito linda a nossa mesa, é daqui a pouquinho, deixamos uma pergunta aí a respeito de glicemia. Vamos falar. Antes de tudo, Fê, explica pra gente o que é aumentar a glicemia e o que, né, é que grupo alimentar faz isso, né, no sangue e tudo mais. Vamos lá. Então, o aumento da glicemia é quando a gente tem aumento dos níveis de glicose, de açúcar, aí na corrente sanguínea, e o meu pâncreas não dá conta de liberar bastante insulina para colocar, alocar essa glicose dentro da minha célula. Ok. Então, às vezes, os receptores não trabalham bem por aumento de inflamação. Essa inflamação pode ser de uma noite mal dormida, pode ser de uma desbiose intestinal, pode ser de acúmulo de toxinas, metais, mas esses receptores não trabalhando bem, às vezes o pâncreas é obrigado a liberar ainda mais insulina. E aí a gente vai criando a resistência da insulina, tá? E esse sangue fica com uma quantidade maior de glicose e de açúcar. Então, quando vai medir, né, nos exames laboratoriais, a gente nota esse aumento da glicemia, seja de jejum, seja pós-prandial. E, para evitar, então, além de todos esses hábitos que você comentou do sono, né, de ter uma saúde aí da microbiota, a questão alimentar é diretamente ligada? Diretamente ligada. Então, aumentar a quantidade de folhas e vegetais vai garantir uma melhora da carga glicêmica da refeição. Incluir gorduras boas, como azeite, castanhas, por exemplo, coco seco, são gorduras boas. Mas também, dentro de uma refeição, vai ajudar a segurar a carga glicêmica aí. E fazer a troca de carboidratos de alto índice glicêmico e farináceos por raízes, tubérculos ou grãos integrais. Então, isso vai facilitar o controle da glicemia. Fê, por exemplo, a pessoa tem ali já uma indicação que essa glicemia está alta, eu vou buscar, então, do assunto, que eu acho que é meio por aí que o pessoal vai perguntar muito, e quer evitar esse aumento que a gente sabe que traz prejuízos para a saúde, como você já comentou. A prática da atividade física num dia que você elevou demais a glicemia, traz esse equilíbrio também? O dia que você fala assim, poxa vida, mas hoje eu quero comer esse prato de macarrão sim, eu sei que é da farinha branca e tudo mais, dá pra equilibrar? Sim, a atividade física frequente cria tecido aí mais ativo, com mais mitocôndrias e mais capacitadas para utilizar essa glicose. Quando a gente não faz atividade física, a gente não tem essas células tão habilidosas, com essas mitocôndrias aí bem ativas para utilizar de forma otimizada a glicose. Então, ter atividade física regular, aumentar tecido muscular, faz com que meu corpo consiga lidar melhor. Porém, se eu faço atividade física intensa, tenho aumento da inflamação, se reposição de micronutrientes adequados para essa mitocôndria, eu também posso gerar aí uma baixa utilização dessa glicose, né? Para transformar em energia. Porque estressa, né? Continuar com uma resistência à insulina. Então, a gente precisa de uma avaliação muito integral desse paciente para avaliar, né, qual que é a questão dele. Se é falta de atividade física, se precisa mais de músculo, se precisa de micronutriente para a mitocôndria, né? Mas a atividade física, sim, ela vai fazer esse equilíbrio, sim, essa homeostase da glicose. Vai auxiliar bastante. Vamos para a perguntinha do público, então. Olha lá quem escreveu para a gente. Obrigada, Babi, um beijo. Estou com 39 anos e estou menstruando há 20 dias seguidos. Isso nunca aconteceu antes. Toma o remédio para a tireoide há 8 meses. Isso pode ter relação com síndrome metabólica? Isso pode estar relacionado, não a síndrome metabólica, mas pode estar relacionado com baixa de progesterona. Pode ser um pós-Covid que você não sabia que pegou Covid aí silencioso. E aí pode causar alteração, sim, do fluxo sanguíneo e do tamanho, né, desse fluxo sanguíneo. Então, ao invés de 4 dias, estendeu para 20 dias. Então, vale fazer aí um check-up hormonal para a gente ver os níveis de progesterona, estradiol, né, o que está acontecendo aí. É, procurar o ginecologista, né? Tem mais perguntinha, certo? Olha lá. Obrigada, Cid, um beijo. Tenho 52 anos e entrei na menopausa. Tenho sentido dificuldades para eliminar peso. Como calculo minha massa corpórea? Como é que é essa, nesse momento aí, nessa fase? Então, nessa fase, a gente tem muitas alterações hormonais. E a gente tem o envelhecimento celular, a gente tem prejuízo aí na ação dos receptores de insulina, prejuízo de tireoide também. Então, primeira coisa é ter uma alimentação bem anti-inflamatória. Fazer um check-up junto ao endocrinologista para fazer aí uma modulação, né, um ajuste, até às vezes via fitoterápico, dessa parte hormonal. Não necessariamente você precisa usar o hormônio bioidêntico logo de cara. Então, hoje a gente tem fitoterápicos que têm uma ação aí similar e podem auxiliar. O índice de massa corporal, eu acho um marcador muito populacional. Então, eu prefiro fazer composição corporal através ou de adipômetro ou de bioimpedância. E que ela não precisa se preocupar tanto com isso. A gente tem que se preocupar com outras questões. O terror das nutricionistas, aquele adipômetro. Você olha assim, já vem, já vem apertando tudo. Aquilo é terrível, hein, minha amiga? Mas tem que fazer. Mas ele é o mais preciso, não é? Mas pra ela que tá na menopausa, o melhor é focar numa alimentação mais anti-inflamatória, low carb, plant-based ou mediterrânea, pra reduzir a inflamação e melhorar aí esse processo de composição corporal. Cida, né? Fica com a gente que daqui a pouquinho a Fê vai falar só sobre isso, da alimentação, enquanto a gente estiver nesse momento do YouTube. Mas dá tempo ainda antes da gente dar a paradinha aqui na TV de mais uma perguntinha. Olha lá. Obrigada. Ovarios policísticos, então, pode ser genético? Eu tenho qual a porcentagem pra eu passar pra minha filha? Na verdade, a sírio endovário policístico, ela aparece por você ter uma genética para resistência à insulina ou pra baixa destoxificação. Tá. E aí isso desencadeia os cistos, os microcistos e decorrente dos microcistos, alterações dos hormônios andrógenos e, obviamente, resistência à insulina. Conversando com esse ovário, produzindo mais andrógeno, a gente impulsiona pra produzir mais esses hormônios e desequilibrar aí todo o contexto. E é um problema. Sim, ela pode passar essa genética aí de resistência à insulina ou de baixa destoxicação. É possível a gente controlar isso através de alimentação e suplementação? Sim. Então, desde pequenininho, quando a gente tá numa programação gestacional ali, antes de engravidar, ou pequenininho ali no feto, né? Nesse desenvolvimento gestacional, sim, a gente consegue silenciar muitos dos nossos genes que estejam relacionados a doenças crônicas degenerativas. Com alimentação. Com alimentação. Então, a gente faz isso pré-gestacional, durante a gestação e na introdução alimentar. Muito bom. E a gente vai falar sobre tudo isso. Eu vou dizer, olha, Estela, um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. A Fê vai falar só sobre isso agora. Agora, o Low Carb, eu falo que o Low Carb salvou minha vida, salvou esse tal desses ovários policísticos, porque eu também tenho. Mas a gente vai falar já, já, porque agora é o seguinte. Durante o horário eleitoral gratuito, Você Bonita continua no site, no aplicativo da TV Gazeta e também no nosso canal do YouTube. Vai lá, né? youtube.com barra você bonita. Então, a partir de agora, fique com a gente no YouTube. A Fê vai falar já, 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 Obrigado.